Música Acorda-me! Dinos! Ouçam! Vamos fazer grupos de trabalho e a experiência que vocês vão ter que fazer vai ter que ser igual àquela que eu vou mostrar no vídeo. Têm que entregar a pesquisa do tema já na próxima semana. Música 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 Pessoal, temos um trabalho para entregar amanhã, lembra-se? A sério? Esquecemos. Como querem fazer? Dividido a réplica. Não fizemos a pesquisa que a pessoa não mandou fazer. Que se lixo! Bora para a Bíblia procurar qualquer coisa. Mas nós não fizemos a experiência. Não há time, mas queres tirar zero aqui? Ora, temos que nos desfaxar. Música Boa tarde, nós queremos fazer uma pesquisa sobre um trabalho de selecência. Ok. Sobre o topo. Música Música Pode ir para a Bíblia procurar? Pode ir para a Bíblia procurar? Sei lá, não ensinamos nada. Faz copy-paste do Google. Qual é o tema? É aquilo, tipo. A professora explicou, só que... Ah, não lembro. Precipitação, burro! Qual que é a serenga na professora? Ela nem vai perceber. Ok, já fiz. Alguém tem dinheiro no cartão? Eu pago. Obrigada. É bem para o meu trabalho. Pode ir para o meu trabalho. Quem guarda em trás amanhã? Dá, Fai, eu lero. Está bem. Música Próximo dia. Adriano, Beatriz, Carla, Maria, Vitor, fizeram todos a pesquisa? Sim! Então, dividam-se pelos grupos para começarmos a experiência. O que é que nós fazemos agora? Fazem de acordo com o que eu estou de pesquisa árabe. Aquele negócio da precipitação. Não é como dar de cur. Está tudo mal. Bia, faz. A senhora? Acho que foi à casa do banho. Estou aqui no final à casa do banho e só buscar papel. Não é como dar de cur. A senhora. 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 Diga-se para ficar com a folha. Vocês. Fiquem-me vocês. Só tinha que mudar de cor. Então, tchau, 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 tchau. Então, é o trabalho que me deram, quem o fez? Agora, nós espiámos da net, não temos a mínima ideia do que estamos a fazer. Querem que eu faça, vão tirar a tensão de negativa. Para poder fazer o trabalho outra vez, desta vez vamos fazer bem. E aí Para poder fazer o trabalho outra vez, desta vez vamos fazer o trabalho outra vez. E aí Para poder fazer o trabalho outra vez, desta vez vamos fazer o trabalho outra vez. E aí E aí E aí E aí